Oi meus amores, tudo bom? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou dar uma ajeitada aqui na minha casa Vou dar uma organizada Eu quero começar a arrumar o guarda-roupa Mas eu decidi antes gravar esse vídeo pra vocês Porque eu realmente preciso dar uma ajeitada na minha casa Eu quero focar no guarda-roupa, né? Mas antes eu preciso dar essa organizada na minha casa Porque tá uma bagunça Ontem eu não arrumei a casa, não fiz praticamente nada Então ficou uma bagunça Então eu preciso começar a arrumar essa cozinha Arrumar o quarto também Passar um aspirador hoje na casa toda Passar um pano também, né? Porque faz acho que uns dois dias que eu não passo pano Então hoje eu preciso passar esse pano Mas enfim, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês Espero muito que vocês gostem Como eu falei, quero gravar um vídeo Organizando o guarda-roupa Arrumando tudo, mostrar pra vocês É um vídeo que vocês pedem muito Então eu já vou deixar esse spoiler aqui pra vocês Que eu vou gravar esse vídeo, tá? Mas antes, vamos arrumar essa casa Deixar ela tudo limpinha, tudo em ordem Pra gente começar a organizar o guarda-roupa Em outro vídeo Que daí assim eu consigo mostrar em detalhes pra vocês Daí a casa estando em ordem A gente consegue focar só numa coisa só Bom, a minha cozinha, gente, está assim, ó Louça pra guardar, louça pra lavar A louça na verdade só tem do café da manhã mesmo Aí eu lavei alguns guardanapos, ó E eu preciso guardar também Limpar esse fogão que está, gente Olha isso Meu Deus, tá muito bagunçado O quarto se encontra assim, gente, ó Tá uma bagunça aqui porque a gente dormiu, né? Não tem como, vou arrumar a cama também Tem até brinquedo da Zara, gente Esse macaquinho aqui, ó Toda noite ela sobe com esse macaco feio na cama Ela ama esse macaco Olha o olho dele Na verdade não existe mais olho, né? Ela tirou Enfim, vou arrumar a cama Vou tirar a bagunça dali também Gente, se vier um barulho no fundo Aqui está tendo reforma em algum apartamento, tá? Chega de enrolação então Bora começar Porque tem bastante coisa pra fazer O que eu mostrei pra vocês É o básico, né? Do básico que precisa ser feito Música 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 Tchau. Uma pausa pro almoço, gente, ó. Eu nunca mostro meus pratos pra vocês, né? Mas, ó, eu vou mostrar hoje o que eu vou comer agora no almoço. Eu fiz um ovo mexido com presunto. Peguei três ovos, ó. Bem gostoso. Eu amo ovo, gente. Eu como se deixar todos os dias. Tanto no café ou no almoço. Sempre escolho pelo menos uma refeição no dia. Eu tenho que comer ovo. E daí aqui tem um mix de salada. Essa salada aqui eu compro na bandejinha. Pronta na feira. É bem prática. Vem bastante salada. Eu não fiz tudo pra vocês terem noção. Eu temperei só um pouco. Porque como eu almoço sozinha aqui em casa. Então não precisa fazer tudo, né? E, ó, gente. Almoço bem gostoso. Bem fácil de fazer também. E bem saudável. Que é o principal. Pós-almoço, gente. Ó, agora eu vou arrumar a cozinha. Eu já dei uma catada nas coisas aqui em cima. Aí eu coloquei uma roupa pra bater também, ó. Na verdade, já é a segunda máquina que está batendo de roupa. Já está acabando. Falta dois minutinhos só. Daí eu já vou estender. Temos um pouquinho mais de louça, gente. Porque eu acabei de almoçar. Então eu preparei. Dei uma baguncinha aqui, né? Daí juntou a louça do almoço com o café da manhã. Eu vou guardar a louça primeiro. Aí eu já começo a lavar. Já limpo essa pia. Já limpo também esse fogão que está bem sujo hoje, ó. Como vocês podem ver. E daí eu já estendo a roupa que está na máquina terminando de bater. Tchau. 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 um pano, fazia uns dois dias que eu não passava pano e ó, meu piso eu já mostrei várias vezes né, ele é maravilhoso, gente a chuva parece que deu uma engrossada agora, gente, mas ó, a sala eu só tirei o pó mesmo do rack como eu mostrei, né, que tava precisando fazia acho que uma semana que eu não tirava aí aqui a mesa eu limpei ergui as cadeiras, passei aspirador no chão também, passei o pano nem coloquei vaso aqui no meio da mesa preciso comprar umas plantinhas, sabe, pra colocar no meu vaso umas flores, alguma coisa enfim, ali tá minha máscara tá o saquinho da Zara também que eu ia descer com ela, mas agora eu vou ter que esperar porque tá chovendo, né, mas eu aproveitei ó, e já tirei o pó que tava precisando aqui do rack e amanhã é dia de molhar as plantinhas gente, ó, essa daqui ela é maravilhosa, né, porque não precisa de sol não precisa de nada, muitas de vocês perguntam, e essa plantinha aqui gente, ela é jiboia, deixa eu mostrar mais de perto pra vocês, ó gente, ela fica aqui em cima do sofá e olha que graça ela tá super bonita eu molho uma vez por semana normalmente de quinta ou sexta-feira aí eu pendurei ela assim, ó tem vídeo aqui no canal mostrando e eu amei, gente deu super certo, sabe muita gente fala que jiboia ela é venenosa pra cachorro alguma coisa assim, sabe não pode o cachorro chegar muito perto alguma coisa assim mas ela fica no alto, então não tem problema aí depois, na hora que ela começar a descer porque ela começa a ficar grande, né quando eu peguei ela era bem pequenininha tem vídeo aqui no canal mostrando também daí quando ela começar a crescer eu encurto um pouquinho o macramê por conta da Zara pra não ter problema deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês como que ficou tá chovendo lá fora mas tá bem pouquinho, gente não tá muito não eu deixei a janela aberta enfim, dei uma organizada aqui então arrumei a cama, né não troquei o lençol hoje aí eu tirei pó de tudo deixei tudo limpinho deixei organizado também ali em cima que tava uma bagunça enfim, o quarto então ficou assim, gente, ó bem arrumadinho gente, olha quem já estava pronta pra descer, pra passear um pouquinho eu abri a porta pra levar ela a passear e pra levar o lixo lá embaixo, né aí começou a chover né, minha princesa? fala, ai mãe, mas daqui a pouco a gente desce um pouquinho, né minha princesa? olha esse lacinho, gente verde neon ela tá com essa bolinha aqui, ó essa bolinha já está destruída de tanto que ela morde né, dona Zara? e aí e aí e aí